Cidade Inventada As cais de saudade e berço do fado Farina Maria, mulher marinheira Que bebes marzia no cais da ribeira Adeus cidade, vou viajar num poema Levo saudade para servir-me de tema Embarco assim para te trazer ao mundo Espera por mim, regresso num segundo Parto num verso, espera por mim um momento Que no regresso, monte cavalos de vento É verdade, fazer promessas à toa Adeus cidade, olá Lisboa Cidade Inventada, espelho no meu beijo Ai, bota mimada, brincar no tais Moça do pintor, olhar da vã Meu perfeito amor, estrela da manhã Menina cidade, presente e passado As cais de saudade e berço do fado Farina Maria, mulher marinheira Que bebes marzia no cais da ribeira Menina cidade, presente e passado As cais de saudade e berço do fado Farina Maria, mulher marinheira Que bebes marzia no cais da ribeira